A solenidade de formatura dos alunos do projeto Música na Comunidade aconteceu na noite desta última quarta-feira na Igreja Batista Livre e Renovada do Brasil, no bairro Floresta. O projeto teve início há 14 anos atrás, hoje sargento da Polícia Militar Silva. Na época ainda era soldado e tinha o projeto de fazer um trabalho social para a comunidade. Com o apoio do 4º Batalhão e também da comunidade, hoje ele forma mais uma turma que tenha participado do projeto. O sargento Silva, que é o idealizador e o que está à frente do projeto Música na Comunidade, já há bastante tempo, já há 14 anos, então merece todo o destaque aqui nesta noite. E claro que o batalhão, o 4º Batalhão apoia totalmente. Inclusive nós temos aqui a presença do comandante do batalhão, que mesmo de férias veio prestigiar o evento. E olha só que legal, a gente está inserido aqui num contexto em que temos policiais militares que cuidam de um projeto comunitário. Olha que coisa legal. Então para a gente é extremamente importante enquanto policial militar, enquanto participante dessa comunidade, enquanto participante dessa sociedade. e nós realmente só temos a elogiar o trabalho. Eu aprendi bastante teclado, que foi sempre que eu queria ter tocado, e aí eu aprendi, né? Eu também fiz parte do projeto em 2019, e aí eu também, a formatura foi aqui, e aí eu estou participando de novo. Olha, eu acho bem bacana o projeto, assim, porque interage mais com os adolescentes, com as crianças. Eu tenho dois filhos que já fazem há mais de quatro anos desse projeto. Eles, inclusive, participam de banda da igreja, eles são tocadores já, então, assim, veio agregar, né? Na vida deles, a atividade deles hoje é outra. Então, assim, gosto, apoio, super apoio o projeto, acho bem bacana. Então chame por ele, vai volver, vai volver. São 14 anos de trabalho, de parceria da polícia, com o Poder Judiciário e com a comunidade, né? Nós temos a parceria do Poço Soberano, do Atacar a Tradição, que tem há 14 anos de trabalho. Tivemos outros parceiros, né, ao longo desses anos, mas esse tem mantido conosco ao longo desses anos. Então, é devido a essa parceria, porque o projeto, ele é 100% gratuito. É custo zero, desde a camiseta, né, até todo material de aula, o aluno tem curso nenhum, só mesmo frequentar as aulas. E nós temos tido resultado ao longo desses 14 anos. Hoje, nessa noite de solenidade, quantas crianças você está aqui agraciando com esse curso? Devido ao final de ano, nós tivemos 45 alunos, mas no final de ano, alguns viajaram. Eu não sei definir quantos são, mas mais de 30 eu creio que tem aqui. Nesses 14 anos, você consegue mensurar quantas crianças já passaram pelo projeto? Em média de 70 a 80 crianças, 70 a 80 por ano, então é 800, né? 800 a 900, mais ou menos, no mínimo. E nós temos que ser um projeto de ensino que é 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 um projeto de ensino que